Fala fi, e aí como é que cês tão? Hoje eu vou ensinar a vocês a instalar esse mod, mod creator Que eu já fiz vídeo aqui no canal ensinando como faz um elevador né, bem legal lá E é isso cara, bora lá aprender a instalar esse mod Seguinte, começando por esse site, você vai vir aqui em files Ou se tiver em português aqui, em arquivos Aí você vai vir aqui e vai baixar pra versão 1.16.3 ou 1.4 Tanto faz, vai baixar pra essa versão aqui do meio Você clica aqui no botãozinho laranja Espera 5 segundos Vai começar a baixar sozinho aqui Se não começar a baixar, você clica aqui ó Beleza, aperta em manter aqui Aí tu vai colocar ele na área de trabalho pra ficar mais fácil Colocar na pasta mods depois Coloca ele na área de trabalho Você vem aqui e clica com o botão direito, abre o local do arquivo Vem em mods E coloca o mod aqui dentro Só isso que você tem que fazer, só Aí você já instala o mod Seguinte, aqui nessa tela você escolhe 1.16.4 Forge Optifinal com 1.16.4 Você clica na 1.16.4 Coloca teu nome aqui Pera aí que o Jota tá errado Não, a garota tá certo Coloca teu nome aqui e é só entrar no jogo Seja feliz com o mod, é isso Beleza, entramos aqui no 1, tudo certinho Abre aqui o inventário E quando você fosse ver, o mod que ele tá pegando É, eu vi esse mod no canal gringo Canal gringo Eu ia trazer um mod de parkour com esse mod Só que eu perdi o vídeo, infelizmente Talvez eu faça outro Mas eu não sei Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o joinha E é isso, falou Tudo aquilo que um dia te fez mal Não importa Não importa Não importa Amém Amém Amém